Minha amiga Alessandra perdeu seu grande amor, o Fá, que desencarnou há pouco mais de um mês, de forma inesperada. Um raio o atingiu na faixa de areia na praia de Itapema. O amor deles era muito grande, estava no ar. Estava sempre ali. A família está em evolução, são praticantes da doutrina espírita. Tem três filhos, 16 anos, 13 anos e 8 anos. Mas a Alessandra, que é pura luz, está num sofrimento que dói na gente. E ela queria que você pudesse dirigir algumas palavras para essa nossa irmã. Eu sei também que pode ser que outras pessoas que estejam passando por alguma luta, por alguma dificuldade, por alguma dor, também possam encontrar consolo nessas palavras que você vai dirigir não só à Alessandra, mas também aos outros internautas que estão nos acompanhando agora, Jorge. Oi, Alessandra. Boa noite para você. O Espiritismo não nos chega de maneira gratuita. Todos nós, todos nós, indistintamente, quando recebemos essa gema preciosa que é a doutrina espírita, é porque ela há de ser para nós a força que a gente precisa para superar os dramas que a vida vai nos trazer. Naturalmente, em função do nosso processo reencarnatório e do planejamento que a gente traz, todos nós trazemos algumas páginas difíceis. E para aqueles de nós que temos a condição de termos acesso à doutrina espírita, os Espíritos entendem que nós já estamos calçados com o conhecimento que nos ajuda a superar a nossa dificuldade. Então, exatamente pelo fato de que você tem a robustez da fé espírita, determinadas provas que poderiam não acontecer, elas nos alcançam, exatamente porque nós temos condições de lançar mão desse manancial de conhecimentos e de consolo para atravessar a hora grave que a vida às vezes nos pede. É lógico que você tem todo o direito de sentir saudade, principalmente quando a gente encontra o amor da nossa vida na Terra. Não é muito comum nós termos a possibilidade de convivermos com as pessoas que nós amamos, dividir a existência com alguém que nos ame e com a pessoa com a qual os nossos dias se fazem ainda mais felizes pela presença dela próximo de nós. São raros até os casamentos que possuem essa característica. E quando a gente tem alguém com esse perfil, nós queremos que esse momento se torne eterno e que a gente nunca mais se separe. Quando vem uma experiência como essa que aconteceu com vocês, do Fá, de uma fatalidade, de um raio na praia, isso nos dói tão profundamente e eu entendo você. Mas eu quero lhe destacar uma coisa. A praia é imensa. A praia é enorme. As faixas de areia são muitas. E muitas eram as pessoas que poderiam estar naquele lugar. Por que que o raio cai exatamente naquele lugar? Se vocês têm essa relação tão forte e têm o acesso à doutrina espírita, não são almas comuns, não são espíritos iniciantes, são almas velhas, são espíritos antigos. e certamente as experiências que vocês estão passando não são naturalmente feitas sem um cuidadoso emaranhado de providências por conta do plano espiritual. Seria praticamente impossível que alguém que possui todo o caminhar que vocês têm de já terem uma relação consolidada e de serem adeptos da doutrina espírita e de repente essas coisas acontecerem e você dizer mas por que isso se deu? Ah, foi uma circunstância. Muito difícil. Praticamente impossível que isso seja assim. Não dá para a gente conceber. Sabe por quê? Porque a desencarnação é um fenômeno extremamente forte nas nossas vidas. Não pode ser obra do acaso. Então, o que que nos compete analisar dentro disso? É que existe, do ponto de vista da doutrina espírita, uma explicação que justifica o cenário da separação. Qual a razão disso? O que será que isso está buscando exercitar em nós? A independência? A capacidade de você conseguir gerenciar seus filhos sem ele? O dom de você se desenvolver criando as potencialidades que você ainda não possuía por conta dele fazer muitas coisas que ficavam a cargo dele e você acabava não desenvolvendo? É muito importante lembrar, Alessandra, que como você bem sabe e a morte não existe, a relação de vocês não acabou. Os vínculos não estão destruídos. Agora, você vai passar por algumas fases para depois, no futuro, ter a possibilidade de reencontrar com ele. Nesse momento que você está vivendo, você está vendo o momento mais crucial do luto, o primeiro mês, a dor da ausência, o Natal vai chegar, virada de ano. Nossa, quanta saudade, quanta dor vai ter aí, nessa lacuna que ele vai deixar. Então, é a hora de você viver esse momento, mas tendo a serenidade da compreensão da imortalidade. Essa é a primeira fase que você vai ter que passar nessa nova história que você vai ter. Então, você vai passando essa fase, mas guardando a certeza que ele continua vivo, o amor continua o mesmo, a relação é a mesma. Depois dessa primeira fase, você terá uma segunda fase. A segunda fase é a reconstrução da sua história com o processo de revisão de tudo aquilo que ele deixou. Então, é você rever as coisas, rever os cenários que você tinha planejado para o futuro, você vai ter que redesenhar tudo e já não vai estar mais. E aí, você vai entrar na terceira das fases. Assumir as responsabilidades que você não estava, de certa maneira, assumindo, porque elas cabiam a ele. Você terá que ser pai e mãe. A maturidade das crianças e sua, para que vocês consigam atravessar a lacuna que vai ficar pela ausência dele. Sem dúvida nenhuma, e vai deixar marcas muito profundas. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente perde um ente querido, nós trazemos uma ferida que cicatriza. Ela vai demorar para cicatrizar, mas ela cicatriza. E toda ferida que cicatriza, cicatriza porque deixa uma cicatriz. Você levará uma marca com você. Essa marca não apaga nunca mais. Você vai ter uma marca da história que você viveu, da história de amor que você teve a oportunidade de experimentar. Então, nessa terceira fase em que você vai ter a oportunidade de assumir papéis que ainda não assumia, vai ser importantíssimo para que você continue tendo aquela referência de começo. Na primeira fase, você passa o sofrimento, lembrando que ele está lá. Na segunda fase, que é o redesenhar de tudo, da presença dele na casa, das coisas como é que eram, com a presença de que ele está lá. e a terceira, que é a retomada da sua história com os meninos, ele estando junto com você. Então, ele será uma lembrança que vai permanecer com você. Isso, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com a saudade. No começo, é muito difícil. A gente volta para casa, coloca os pratos na mesa e coloca sempre um prato a mais. a gente vai ao supermercado e pega os produtos que o outro gostava. A gente faz as programações procurando filmes para assistir, pensando naquilo que o outro gostava. É muito complicado essa primeira fase, porque a gente tem que se adaptar na ausência do outro. Então, quando você estiver nesses momentos que são normais, que você sinta saudade, que você chore, e você nunca deixe de ter em você a certeza de que ele continua do lado de lá. E se você sente saudade dele, a saudade dele é maior, porque vocês todos sentem saudade de um e ele sente saudade de todos. É muito mais difícil sentir saudade de todos do que de um só, porque vocês têm um ao outro para consolar. ele está numa nova realidade, com um novo cenário, com um novo tudo diferente e precisa de ajuda, da serenidade de todos, para que ele consiga mais rapidamente se restabelecer. Sendo os vínculos de vocês tão positivos, ele em breve deverá estar na função de cuidador de todos. É o que se espera que aconteça. A semelhança do que é narrado no livro Os Mensageiros entre Isidoro e Isabel. Ele desencarna e passa a cuidar da casa. Ele permanece junto à família na condição de uma espécie de mentor da casa cuidando de todos. Então, em breve tempo, as coisas se acomodando, ele deverá retornar para ser um colaborador da família assistindo o desenvolvimento dos filhos seu. Então, é muito importante que a fé espírita que a gente leu nos livros, ela saia nas páginas e entre nos nossos corações. Agora vai ser a hora de nós interpretarmos como nunca nas nossas próprias lágrimas tudo aquilo que a gente se emocionou lendo, agora nós vamos nos emocionar vivendo. Cada frase, cada página, cada mensagem que a gente leu sobre imortalidade, vão fazer muito mais sentido para nós. E a ideia de que a oração na família é muito importante e dos laços espirituais que nos vinculam vão fazer muito mais sentido para todos vocês. Atravesse a primeira fase com convicção da imortalidade, passe pela segunda fase com a certeza de que ele continua e chegue na terceira e definitiva fase assumindo as responsabilidades na certeza de que ele não está mais só lá, ele estará junto com vocês, convivendo do lado de lá, mas muito mais próximo do que você imagina, retornando para a convivência com a família, para que, num futuro não tão próximo, todos possam se reunir novamente numa condição muito mais saudável, porque, com certeza, Deus tem explicações mais do que satisfatórias para nos justificar as ausências dos nossos amores em dias de tanta carência como os que a gente passa. O amor não morre com a morte, Fá continua viva, Alessandra, e você está sendo chamada a viver tudo aquilo que você sabe. e você está sendo chamada ... ,